Lelo Bala, piloto da Speed, número 31 Um dia, nossos filhos verão aquelas fotografias e perguntarão Quem é aquele cara sempre no padrão do automobilismo? Um rádio, boné, sempre preocupado com a perfeição de qualquer prova Diremos que é o nosso amigo E isso vai doer tanto, tanto Foi o amigo do automobilismo, das corridas, das provas E com ele vivemos os melhores campeonatos É, mas antecipaste a hora Teu ponteiro, o velocímetro enlouqueceu Acelerou sem limites, enlouquecendo as nossas horas Você nos deixou nas pistas, nos carros, nos boxes Em todos os lugares Ficamos em ponto morto Tentamos procurar um reabastecimento imediato de saudade Vai ser difícil Mas sei que estarás em um bom lugar Descanse em paz, Aureliano Campos Gomes Ou melhor, Lelo Bala Não era pra você ter queimado esta largada da vida Saudades, amigo De toda a equipe do Bahia Motor E de todos que fazem o automobilismo na Bahia Velocidade, festa, alegria É uma emoção pra todo mundo Estou realizado por ter conseguido fazer uma pista boa Estou satisfeito, foi um sucesso É uma emoção pra você ter queimado esta largada da vida